Música E aí amor, vamos? Bora para o consulado? Bora Pegou os documentos todos? Documento? Peguei Certo? É? Sim O formulário preencheu tudo certinho? Bom, tive algumas dúvidas, mas eu acho que preenchi E aí galera, vocês vão ficar aí com essa dúvida? Achando se fez ou não certo o formulário e as documentações? Porque um preenchimento errado é motivo de visto negado É isso mesmo, por isso a importância de vocês contarem com uma empresa experiente e que sabe o que está fazendo, que pode te ajudar Nós indicamos a agência parceira que vai cuidar dos nossos vistos também A YouTraveling, é a nossa nova parceria, mas o beneficiado é você Por quê? É isso mesmo galera, vocês que usarem o cupom do Rota Livre pelo Mundo irão ganhar um desconto especial Desconto exclusivo, 10% de desconto em qualquer serviço E o Traveling trabalha também com passaportes, autorizações e vistos Canadense, australiano e americano Então o cupom está aqui, é tudo em capzuc, rota livre, YT É só aplicar o cupom e usufruir do desconto E fica bem tranquilo na aplicação do visto, porque não é fácil Ainda mais o visto americano né amor? É verdade, qualquer dúvida então que vocês tiverem Pode contactar com essa empresa aí que elas vão poder te ajudar De a melhor forma possível Sim, ou deixa aqui nos comentários pra gente também se souber tirar sua dúvida Eu vou deixar na descrição, contato, e-mail, o website certinho Beleza? Espero que tenham gostado da dica Um abraço pessoal Se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer Isso aí, acompanha as próximas viagens Isso, compartilha com os amigos também Deixa o like Tchau Tchau Tchau